E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e hoje eu vou fazer mais um Top 5, agora com os dragões mais fortes da classe Mistério. Depois de fazer com a classe Brasa e com a Relâmpago, eu percebi que vocês estavam curtindo muito esse conteúdo, então eu resolvi trazer mais um vídeo nesse estilo. Antes de continuar, já coloca aí nos comentários como seria o seu Top 5 e agora sem enrolar muito, vamos começar. Como sempre, eu vou falar do quinto lugar até chegar no primeiro, que seria o dragão mais forte. Porém, antes de falar sobre cada um deles, vamos relembrar um pouco a classe Mistério. Bom, pra quem não sabe, essa classificação agrupa todos aqueles dragões desconhecidos. Na verdade, ela é responsável por agrupar todos que possuem habilidades e poderes que ainda não foram estudados por completo. Vale ressaltar que a maioria dos que estão nessa classe tem um diferencial, onde passaram a ganhar fama por suas definições. Bom, não tem muito segredo e eu acho que vocês já conhecem essa classificação. Aliás, pra quem quiser saber mais sobre ela, é só conferir o vídeo que vai estar aqui em cima no card. Lá eu explico praticamente tudo sobre a classe Mistério. E pra dar início nessa lista, temos então o Asacerpeante, um dragão que apareceu na série Corrida Até o Limite e ficou conhecido por sua aparência igual a de uma cobra. Esse dragão é extremamente flexível e poderoso por conta do seu incrível conjunto de habilidades voltado à utilização de veneno e técnicas de mobilização. Em que o Asacerpeante dispara um jato venenoso e rapidamente tenta efetuar uma mordida, fazendo com que seu ponto forte seja a velocidade, já que ele vai sempre atacar com rapidez, podendo se esquivar durante o caminho ou até mesmo voar na direção do inimigo. Ele não possui poder de fogo, então o veneno é a sua principal fonte de dano. Afinal, uma simples gota já é capaz de sedar a vítima. Embora seu tamanho seja uma desvantagem, ele ainda assim é muito resistente e pode aguentar grandes quantidades de dano, devido à espessa camada de pele que reveste sua estrutura. O Asacerpeante é um dragão estratégico e por isso sabe exatamente como e quando em buscar as suas vítimas, revelando que é muito forte e merece ocupar o quinto lugar da nossa lista. Seguindo para o próximo, nós temos o Pesadelo Voador, um dragão que apareceu nas séries da franquia. Ele ficou conhecido por seu corpo brilhante e suas habilidades diferenciadas. Quem assistiu lembra, mas o Pesadelo Voador é como um fantasma que emite uma névoa azul, capaz de paralisar temporariamente qualquer criatura. Essa capacidade é a sua principal forma de ataque e representa boa parte do seu poder. Além dela, esse dragão pode soltar um grito ensurdecedor que serve para desorientar as suas vítimas. Ele é muito forte e na maioria das vezes prefere atacar durante a noite, pois fica mais fácil de capturar os inimigos, onde fica escondido e quando menos esperar vai iniciar a sua caçada. O Pesadelo Voador é conhecido por sua cor azul neon, que pode causar uma certa cegueira devido à forte luz. Embora seu ataque seja bem vantajoso, ele prefere quase sempre esperar o momento certo. Aliás, deu para ver que ele é muito furtivo e possui reflexos avantajados, onde o Pesadelo consegue atacar e se esquivar tranquilamente, sem sofrer nenhum tipo de ferimento. Sua resistência não é tão alta, porém a velocidade compensa a falta dela, permitindo o Pesadelo de voar e perseguir as vítimas, que se perdem no meio do caminho e acabam sendo pegas por esse dragão. Resumindo, ele é muito forte, além de ser estratégico, provando que merece ocupar o quarto lugar desse top 5. Dando sequência, chegamos ao Invasor de Cavernas, o dragão mais tenebroso, que apareceu na série Corrida Até o Limite e ganhou fama por suas habilidades bizarras. Ele, de fato, é muito forte e o tamanho não condiz nada com a sua força corporal. Para quem não lembra, o Invasor possui um esqueleto dobrável e consegue modelar seu próprio corpo, meio que achatando seus ossos com a intenção de passar entre paredes e rachaduras. Além disso, ele ainda é capaz de emitir um muco verde, que sai da sua costa e possui propriedades inflamáveis. Resumindo, essa substância pega fogo com uma simples faísca e, ao ser usada com sabedoria, pode causar um grande estrago. Esse dragão é altamente resistente e é necessário muita força para combatê-lo. Na série foi mostrado que ele também é muito veloz e pode fugir das ameaças com tranquilidade. Aliás, o Invasor pode usar seu poder de fogo para abrir caminho ou até mesmo para fortificar seu ataque. Bom, como eu disse, poder aqui não é um problema e, com certeza, ele merece ficar no terceiro lugar do nosso top 5. Seguindo adiante, o próximo dragão é nada mais nada menos que o Roubaossos. Eu sei que eu já falei muito sobre ele aqui no canal e vocês estão cansados de saber, mas ele não poderia ficar de fora dessa. Enfim, o Roubaossos apareceu em um curta-metragem de como treinar o seu dragão e ficou conhecido por possuir um corpo literalmente cheio de ossos. Como eu já mostrei, ele é muito poderoso e possui um fogo devastador. Lembrando que, além da chama, esse dragão possui uma resistência muito alta e é capaz de se auto-remendar, podendo trocar os ossos do seu corpo para fortificar sua grande armadura. Ele também é gigantesco e possui um ataque silencioso, conseguindo se aproximar dos inimigos sem causar nenhum tipo de ruído ou barulho. Embora no curta-metragem ele tenha conseguido recuperar seu rugido, foi mostrado que a aparência diferenciada dava medo em qualquer viking antes mesmo dele se car tentar rugir. Bom, o Roubaossos é um dragão que utiliza a força bruta para se defender. Então, normalmente, ele vai usar as partes do corpo durante o ataque. De qualquer forma, esse dragão é único, além de possuir uma força descomunal, ocupando o segundo lugar da nossa lista. Partindo agora para o dragão mais forte desse vídeo, temos aqui o grandioso Asa Eterna. Com certeza não temos nenhuma dúvida de que ele é o dragão mais poderoso da classe Mistério e não poderia ficar de fora. Ele apareceu nos jogos e nos quadrinhos da franquia, sendo reconhecido por seu tamanho colossal e seu comportamento singular. Apesar do Asa Eterna ser tipo um dragão ancião, ele é muito calmo e tranquilo, sendo capaz de controlar os outros apenas com a sua bondade. Ele tem um poder de fogo altamente destrutivo e pode dizimar uma ilha somente com uma única rajada. Todo seu poder é voltado à natureza, então as habilidades dele podem ser devastadoras ou ao mesmo tempo importantes para o ambiente. Não tem muito o que falar, ele é um alfa e fica a maior parte do tempo dormindo. Mas não se engane, como eu falei, ele é muito forte e quando se irrita, pode fazer a terra tremer com apenas um simples rugido. O Asa Eterna é um dragão benevolente e não precisa intimidar nem mesmo a menor das criaturas, revelando que é respeitado por suas ações e com certeza merece ficar no primeiro lugar, sendo considerado o dragão mais forte dessa classe. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse top 5 e lembrando, se você não concorda com algum dragão desse vídeo, você pode colocar aí nos comentários como seria a sua lista. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Confira depois os outros vídeos do canal e para quem quiser, o meu Instagram vai estar passando agora aí na tela, junto com o meu servidor no Discord, que vai estar aqui embaixo na descrição. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!